Atenção! O ovo vai eclodir! Vamos ver o que vai sair, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver. Torcendo para que seja um... Qual que é esse aí? É o... Ritmonlee, 108, Ritmonlee. É, beleza. Ai, 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 Ritmonlee Candy, 22. Beleza, vamos ver esse daqui agora. Gloom! Fugiu! Ai, toda vez que eu rodo a bola, ela voa. Tem que jogar um pouco mais na diagonal. Tá tenso, hein? Aê! Aê! Agora deu! Aê! Beleza, maninho! Pokémon novo! Gloom! Ai, 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 joguei um pouquinho de incenso aqui para ver se eu pego mais pokémonzinhos. Quanto mais pokémonzinhos, mais candy. Eu quero ver se eu consigo upar um pokémon aqui em especial, que tá quase upando. É o Nidoran. É esse. Ó, são 25 docinhos para upar, já tem 24 e eu quero upar esse bichinho. Falta só mais um. Para ganhar bastante XP e aumentar o meu level. Quanto maior o nível do jogador, mais pokémons de nível alto vão aparecendo. Porque tá tenso. Os ginásios estão, assim, com pokémons muito altos. Então, a gente tem que upar bastante para ver se a gente consegue pegar pokémon de nível mais alto também. Para poder ficar para a par com esse povo aí, certo? Enquanto tiver pokémon de nível alto, vai ser muito difícil de ganhar ginásio. Eu consegui hoje dominar um ginásio aqui perto de casa, mas, infelizmente, o cara usou de má fé. Colocou um pokémon 1335 lá e aí eu perdi a minha liderança. Deixa eu pegar esse Bellsprout aqui. Eba, beleza. Mais um pokémonzinho aí para a nossa coleção. Caramba! Ah, perdi a bola porque quis. Vai, Tentacru! Muito bem, Tentacru! Mais um para a coleção. Beleza. Pokémonzinho novo. Tentacru! Level alto. Show de bola. 419, hein? Muito bem. Já posso dar um power-up nele. 451. Hum... Acho que eu vou abusar. Ai, que legal. Beleza. Chega, 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 chega. Mais um, mais um Pidgey para a nossa coleção. É, pode parecer que não assim, mas é bom a gente capturar os Pidgeys. Porque além de ser fácil de upar, né? A gente ganha bastante XP quando a gente faz evolução. Então, é interessante. Bacana, galera. Conseguimos mais um Pidgey. Temos 11 docinhos. Falta só mais um para evoluir. Caramba! Show de bola! Bora lá! Bora lá! É agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse carinha aqui estava querendo mesmo. Vamos lá! Olha só o que ele fez! Vocês viram o que ele fez? Fio da mãe! Nice! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver! Três! Yes! Nidoran! 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 Beleza! Muito bem! Já posso! Já posso! Já posso! Evoluir o Nidoran! Então, vamos evoluir o Nidoran aqui, galera! Vamos lá! Espera aí! Deixa eu só dar uma olhadinha! Dar uma olhadinha no Nidoran mais nível alto que eu tiver! Esse é o 32... 33... 94... 98... 54... Até agora o 98 está ganhando! 154! Esse aqui é bom! 154! 95... Deixa eu ver aqui... 10... É! 154 ganhou! Vamos lá! Vamos ver aqui! Vou voltar aqui devagarzinho para não perder! Aqui! 154! Nidoran! É esse carinha aqui que nós vamos evoluir hoje, hein! Vamos lá! Evoluindo! Nidorino! Nidorino 263! Sobrou ainda uns docinhos! Dá para dar uma olhadinha nele um pouquinho mais! Vou chegar a 300! Vamos ver! Não! Não chegou a 300! Vai o último docinho! 316! Nidorino 316! Beleza! É isso galera! O vídeo de hoje foi esse! Eu capturei vários pokémons! Vocês viram aí! E o Pei! O Nidorino também chocou aquele ovinho lá! E veio aquele pokémonzinho lá! Que eu até esqueci qual foi o pokémonzinho que nós conseguimos! Foi esse aqui! Hitmonlee! Hitmonlee! Muito bem! Eu espero que vocês tenham curtido! Não se esqueçam de deixar aquele like maroto! Fazer comentários! Compartilhar o vídeo nas redes sociais! E a gente se vê no próximo vídeo galera! Tchau tchau! Tchau tchau!